Ele é atualmente o melhor treinador de futebol do Brasil. Colecionando títulos com o Palmeiras, Abel Ferreira chegou de mansinho e se tornou o maior treinador de todos os tempos do Verdão. Mas e como jogador? Será que ele era bom? Como será que foi a carreira de Abel Ferreira como jogador de futebol? Bora acompanhar? Antes de mais nada, vou pedir pra você, se você gostar desse vídeo, inscreve no canal, dá sua moral pra gente, é 0800, é grátis e bora pra história. Abel Fernando Moreira Ferreira nasceu no dia 22 de dezembro de 1978 em Penafiel, Portugal. Os seus primeiros passos no futebol foi jogando nas divisões de base do clube Penafiel em 1989. E ele era lateral direito de origem, onde jogou de 89 até 1997. Assim como muitos do futebol brasileiro, Abel Ferreira aconteceu na Varza, é isso mesmo, gente. Ele jogava na Varza lá em Portugal e ele era amante de carrinho, vocês acreditam nisso? Ele usava até um calção mais grosso pra ele poder dar carrinho à vontade. Segundo Abel Ferreira, quando ele jogava no Terrão, na Varza, ele sempre falava que eu posso dar carrinho à vontade que eu não vou arrancar grama, vocês acreditam nisso? Em todos os relatos que vi sobre Abel Ferreira, uma coisa era certa. Abel Ferreira era um lateral direito muito, mas muito raçudo, não perdia viagem. Não era muito habilidoso e não era tão artilheiro, mas era um lateral direito de muita garra que jogou no futebol português. E foi no Penafiel mesmo que Abel Ferreira virou profissional, onde jogou de 97 até o ano 2000. Lá ele jogou 67 partidas e marcou 4 gols, nada mal para um lateral direito. Na temporada 2000-2001, Abel Ferreira trocou o Penafiel pelo Vitória de Guimarães, numa transferência que custou 100 mil euros. Por lá, Abel Ferreira foi treinado por Paulo Altuori. Nas 4 temporadas que jogou pelo Vitória de Guimarães, ele jogou 86 partidas e marcou 2 gols. Aí começa sua história com o Braga em 2004. Na sua primeira passagem, Abel Ferreira já chegou como titular. Com grandes atuações, ele despertou o interesse do Sporting de Lisboa. E na temporada 2005-2006, ele foi jogar na equipe de Paulo Bento, que era o treinador do Sporting na época. O Sporting chegou por empréstimo, mas logo o treinador pediu para acionar a opção de compra do jogador. E por 750 mil euros, Abel Ferreira era o novo contratado do Sporting de Lisboa. Por lá, ele fez 182 partidas, conquistando 2 Supertaças e 2 Taças de Portugal, marcando 6 gols com a camisa do Sporting. Porém, em abril de 2011, 5 anos após a sua contratação, Abel Ferreira sofreu uma ruptura nos ligamentos cruzados, num treino, e teve que ser operado do joelho direito. Só que essa lesão, infelizmente, terminou com a carreira do jogador precocemente. Mas para a alegria dos palmeirenses, Neobel Ferreira resolveu ser treinador de futebol. E virou treinador das equipes juniores do Sporting aos 34 anos de idade. Talvez se não fosse a lesão, Abel poderia ter sido mais destaque no futebol como jogador. Mas jogou em grandes equipes do futebol português. E hoje, é o melhor treinador que existe no futebol brasileiro atualmente. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você, deixe o seu like, dá essa moral para a gente, o seu comentário e escreve no canal. Show de bola? E também, não esqueça de deixar uma sugestão, quem você quer que eu traga uma história aqui no canal Futalk. Um grande abraço, fica com Deus e...